Olá, tudo bem com vocês? Nos últimos anos, o Brasil tem registrado um aumento nos registros de esporotricose, uma infecção causada pelo fungo Sopotrix brasiliencis, identificado pela primeira vez na Baixada Fluminense na década de 1990. A doença afeta principalmente gatos e humanos, então é importante ficar atento aos sintomas, às principais formas de transmissão e aos tratamentos disponíveis. Situação atual A esporotricose nunca foi enfrentada como deveria no país. Agora, virou problema de saúde pública. Só na cidade do Rio de Janeiro, os casos cresceram 162% nos últimos 10 anos. Na região metropolitana de Porto Alegre, o salto foi de 500% em 3 anos. Em São Paulo, mais de 2,7 mil gatos e 405 pessoas se infectaram em 2023, 33%, 33% a mais do que em 2022. Sem vacina, o jeito é evitar contato com animais feridos e tratá-los rapidamente, afirma Flávio Telles, coordenador do Comitê de Micologia da Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI. O que é a esporotricose? A esporotricose é uma micose causada por fungos do gênero Sopotrix. Foi descrita pela primeira vez em 1898, pelo então estudante de medicina Benjamin Schenckin, dos Estados Unidos. A principal espécie transmissora foi nomeada em homenagem ao estudioso, é a S. Schenchenki. No nosso país, a S. Brasileincis é responsável pela maioria dos casos, e tem se disseminado pela América do Sul. Esses fungos podem ser encontrados no solo e em materiais em decomposição, infectando animais e humanos que entram em contato e se ferem com espinhos, lascas de madeira, galhos, folhas e palhas. A esporotricose é classificada como uma micose subcutânea ou de implantação, ou seja, é transmitida por lesões na pele e em tecidos subcutâneos, que são também os mais afetados, explica o infectologista. Os fungos Sopotrix vivem no solo e podem ser transmitidos a animais e humanos que entram em contato com plantas e materiais infectados. Felinos, roedores, bovinos e equinos são os mais contagiados dessa forma. Entre humanos, profissionais da agricultura, jardinagem, floricultura, marcenaria, cestaria e afins estão em maior risco de contrair a doença. Por isso, a esporotricose também é conhecida como doença da roseira ou doença do jardineiro. Essa via de transmissão é chamada sapronótica. A maioria dos casos, porém, é transmitida de forma zoonótica, isto é, de um animal infectado a outro. Os gatos são as principais vítimas da enfermidade e têm uma posição central na cadeia de transmissão, podendo infectar outros felinos, cães e humanos. O fungo se espalha entre animais por arranhões, mordidas e contato com feridas em brigas e caças. Cães e humanos podem ser infectados, mas não são transmissores da doença. Eles não passam a outros animais nem a outras pessoas, ressalta Telles. Sintomas de esporotricose Segundo o infectologista, os primeiros sinais da doença podem demorar de uma semana a meses para aparecerem após o contato com o fungo. Nos pets, a apresentação inicial é um nódulo avermelhado. Ele pode desaparecer espontaneamente ou evoluir para feridas profundas e purulentas que atingem principalmente a face e as patas dos bichos. Perda de apetite e de peso, febre, apatia e problemas respiratórios são frequentes com o agravamento do caso. Além da pele, linfonodos e outros órgãos podem ser comprometidos. Em humanos, as primeiras manifestações da esporotricose também são nódulos avermelhados e subcutâneos, que se assemelham a uma picada de inseto. Mãos e braços são os locais mais comuns de lesões. Segundo o Ministério da Saúde, a forma mais recorrente da doença na população é a linfocutânea, na qual não apenas a pele é comprometida, como também o sistema linfático da região afetada. A esporotricose também pode se disseminar para outros órgãos, caso não seja devidamente tratada. Pulmão e ossos, por exemplo, estão em risco. Nesses casos, os sintomas incluem tosse, falta de ar, dor ao respirar, dor ao se movimentar, inchaço e febre. Diagnóstico O diagnóstico em animais e em humanos se baseia no histórico do paciente e no resultado de exames físicos, dermatológicos e laboratoriais. Aspirados das lesões e estudos da cultura fúngica presente nas lesões podem ser solicitados, entre outros testes. Casos graves, em que a infecção está mais disseminada, muitas vezes demandam análises de sangue, líquor, líquido sinovial e escarro. Tratamentos para esporotricose A maioria dos casos de esporotricose, tanto em animais como em humanos, é tratada com o uso do antifúngico e traconazol. A dose e a duração do tratamento são indicadas por médicos e veterinários, que também podem receitar outros fármacos a depender das características e da gravidade de cada caso. Por isso, sempre consulte um especialista. Para humanos, o medicamento está disponível gratuitamente pelo SUS Sistema Único de Saúde. Para animais, é necessário consultar-se à secretária de saúde do seu estado para se informar da disponibilidade, recomendo o membro da SBI. A terapia pode durar meses e requer rigor. Prevenção Não há vacinas ou medicamentos profiláticos que possam ser tomados logo após exposição ao contato com animais ou plantas infectadas, alerta TELES. Para evitar o problema, portanto, é necessário garantir a saúde e o bem-estar animal. Evitar a que o gato viva na rua e manter os ambientes limpos, sem plantas decompostas, é fundamental. O ideal é que os bichos sejam totalmente domiciliados, a fim de prevenir essa e outras infecções. A castração também pode diminuir o comportamento agressivo e territorialista dos bichos, reduzindo o risco de brigas. Médicos veterinários, voluntários de proteção animal e tutores devem utilizar equipamentos de proteção individual, app, como luvas, óculos, máscaras e aventais, ao lidar com animais feridos em tratamento, ressalta o infectologista. Além disso, animais mortos pela doença devem ser cremados. Casos suspeitos ou confirmados devem ser comunicados aos centros de controle de zoonoses municipais ou, na ausência desses órgãos, à Secretaria de Saúde. Se gostou, compartilhe e deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!